Gente, no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês a fazer esse sabonete líquido como se fosse um refrigerante de laranja. Quer aprender? Então, se inscreva no canal, curte, dê seu like, seu joinha, compartilha, comenta e assista o vídeo até o final. E segue o vídeo! A gente vai precisar de uma garrafinha de refrigerante de laranja, uma tampa dessas assim, sabonete, corante, amarelo, sabonete líquido ou shampoo, palito de churrasco e um funil. Coloque uma parte do sabonete líquido ou do shampoo, coloque umas gotinhas, uma quantidade generosa de corante. Feche, feche e chacoalhe. Se precisar, mexa com palito. Fica assim, ó, um refrigerante, que é um sabão. Você pode também usar essa tampinha aqui. É a minha. Essa tampinha, que vem junto com o shampoo ou com o sabonete. Aí você pode carregar na bolsa, ó. Coloca no banheiro e fica assim. Se você quiser fazer de refrigerante escuro, é só colocar o corante preto. E o bom é que seja um sabonete ou um shampoo, assim, dessa cor, não transparente. Se você gostou do vídeo, de como fazer um sabonete líquido como se fosse um refrigerante de laranja, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. Beijo. Dá tchau lá. Mostra o teu. Ó, esse é o da Vitória pra carregar na bolsa quando ele passear.